Você já se perguntou se existe um lugar no mundo onde as mulheres são verdadeiras deusas da beleza? Um lugar onde cada esquina você pode encontrar uma mulher tão linda que parece ser uma modelo? Pois bem, essa cidade existe e fica na Europa. Imagine um lugar onde a maioria das mulheres são solteiras e os homens são minoria. Um lugar onde os turistas homens vão para se deliciar com tanta beleza. Bem-vindos a Banja-Luca, a cidade das mulheres. Prepare-se para conhecer um lugar único no mundo, onde a beleza e o charme das mulheres locais são lendários. Neste vídeo, vamos te levar a uma viagem incrível por essa cidade fascinante e descobrir todos os seus segredos. Fala galera, tudo bem com vocês? Se vocês acham que o Brasil é um lugar com as mulheres mais bonitas do mundo, você precisa conhecer Banja-Luca na Europa. Essa cidade é tão linda que parece que as mulheres saíram de um desfile de moda e foram para as ruas. Banja-Luca é a segunda maior cidade da Bosnia e Herzegovina, localizada na região noroeste do país. É uma cidade vibrante e cosmopolita, com uma rica história e cultura. Banja-Luca é famosa por seus banhos termais naturais, que atraem turistas de todo o mundo. A cidade é cercada por montanhas e rios, tornando-se um destino popular para os amantes da natureza e do ecoturismo. Além disso, Banja-Luca possui uma grande variedade de restaurantes, café e bares, onde se pode experimentar a delícia culinária local e socializar com os habitantes, com a sua combinação única de história, natureza e cultura. Banja-Luca é um lugar fascinante para se visitar. A maioria das mulheres de Banja-Luca é simplesmente de tirar o fôlego. É difícil olhar para o outro lado quando você está andando pelas ruas. E a melhor parte disso é que dizem que tem sete mulheres para cada homem. Será que isso é verdade? Bom, segundo o último censo, não é bem assim. Mas é inegável que a proporção de mulheres é alta. Acreditem, o turista do sexo masculino de toda a Europa não perde a chance de visitar essa cidade paradisíaca. Aliás, Banja-Luca é tão famosa que até as autoridades municipais resolveram abraçar a fama. Eles criaram um projeto de Banja-Luca, a cidade das mulheres, que inclui as duas estátuas femininas enormes na entrada da cidade. Cada uma tem 18,5 metros de altura e é simplesmente incrível. E não é só a beleza das mulheres que chamam a atenção em Banja-Luca. A cidade é repleta de atrações turísticas, como o castelo de Banja-Luca, a igreja de Cristo Salvador e o museu de artes contemporâneo. E para os fãs de esportes, Banja-Luca também tem um grande estádio de futebol, onde os jogos são sempre emocionantes. Já para quem gosta de comida boa, Banja-Luca tem muitas opções deliciosas. A culinária local é rica em pratos tradicionais, como o cevaspe, que é um tipo de salsicha típica dos Balcãs, e o burak, um tipo de torta de massa folhada com recheio de carne. Ah, claro! E não podemos esquecer da vida noturna. Banja-Luca tem muitos bares, pubs e clubes noturnos, onde você pode curtir à noite ao som da música local e internacional. Ou seja, Banja-Luca é um lugar que merece ser visitado. É a cidade das mulheres mais bonitas, com muitas atrações turísticas, comida deliciosa e uma vida noturna agitada. Então se você está procurando um lugar para suas próximas férias, coloque Banja-Luca na sua lista. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis como este. Até a próxima, galera! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho